Oi gente, nossa convidada da semana é a doutora Petreza. Estou com medo, mas o medo de falar o nome dela errado. Ela que é da nossa Duoderme Clinic vai falar das suas especialidades. Se apresente para a gente doutora, tudo bem? Oi, tudo joia. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui com você. Eu sou Petreza Cavalcante, eu sou formada em medicina, sou médica, sou médica pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sou pós-graduada em dermatologia clínica, cirúrgica, estética. E atuo no mercado de Manaus, tem aproximadamente seis anos. Sou formada em Minas, mas já estou em Manaus, tem aproximadamente oito anos atuando. na parte estética, há aproximadamente seis anos em Manaus, na capital. Urrículo bem grande, né? Muito grande, né? Agora, você tem dois tipos de trabalho, né? Sim. Que são com os adultos e com as crianças. Vamos começar falando dos adultos. Bom, quais são os principais serviços que a clínica Duoderme oferece hoje, por exemplo? O que está na moda? O que as pessoas têm procurado você? O que está na moda, sim. Na verdade, a beleza está na moda, né? Hoje em dia, as pessoas buscam o melhoramento, né? A autoestima, buscam melhorar naquilo que o incomoda, né? Então, a dermatologia estética, hoje, ela está em alta no mercado. Ela é uma realidade do momento, né? Na Duoderme Clinique, a gente atende o adulto, né? Tanto na parte clínica, cirúrgica, mas, predominantemente, a busca é pela melhoria estética, né? E aí vem todo um aparato de melhorias nas tecnologias, planos inovadores de tratamento para melhoramento, né? E tardar um pouco, um pouco mais esse envelhecimento precoce, do qual todos temem, né? Não é verdade? E você é muito procurada por mulheres ou por homens? Ou está ali ambos? Os homens estão correndo muito atrás da beleza? Na verdade, o sexo masculino realmente tem nos surpreendido bastante. É um ramo que abriu as portas para o eu quero me melhorar. Eu quero me olhar no espelho, eu quero estar de bem comigo mesmo, né? O homem realmente me surpreendeu nesse momento moderno em que a gente vive. Muita procura mesmo, masculina. E você tem... Eu sei que, pelo que eu estava vendo aqui na sua biografia, você sempre participa de congresso, está sempre trazendo novidades, né? Não é aquela médica acomodada que estudou, se formou, chega. Mas não, porque está todo o tempo mudando, né? É. Sempre novidades, né? Realmente, a medicina, ela é realmente um mundo de conhecimentos. E a cada tempo, a cada ano, a cada congresso, né? Chegam novidades, inovações, né? Então, o médico, ele realmente precisa buscar. Ele precisa buscar melhoria em tecnologia, não parar no tempo mesmo, porque existem muitas, muitas pesquisas em andamento, principalmente na área da estética, né? A responsabilidade social nossa, hoje, ela é uma responsabilidade muito pesada, porque o mundo evoluiu, né? A qualidade do alimento, a qualidade de vida também melhorou. Junto disso, o envelhecimento, hoje, a gente não consegue mais dizer que um idoso é um idoso aos 60 anos. Então, nós, hoje, caracterizamos um idoso a partir dos 80 anos. Então, essa busca, essa cobrança nossa, ela é, ela é, ela vem, ela nos traz uma carga de responsabilidade muito grande, do melhorar, do se melhorar a cada dia a mais, porque as pessoas vêm em busca de se melhorar também, né? Esteticamente falando. Então, você acha que eu estou bem com 37 anos? É, você está maravilhoso. Não precisamos, não precisamos mexer em nada, né, pessoal? Concordo? Doutora, que tipo de cuidado e dicas você daria? Porque a gente vive num clima atípico, né, do nosso país, que é um clima tropical, é quente e tal. E existe algum tipo de cuidado que as pessoas já podem tomar a partir de hoje em casa, né? Antes de procurar, por exemplo, um profissional, que tipo de cuidado essa pessoa pode ter com as coisas que tem em casa, por exemplo? Primeira coisa, ter em casa um protetor solar, né? Então, assim, brincadeiras à parte, né? Nós realmente temos que ter essa consciência. Moramos num clima úmido, né? Uma umidade relativa do ar mesmo é alta. Mas nós temos uma insolação tremenda, nós temos muita exposição, uma radiação forte, né, diferente, de fato, de outras partes do país. Então, o amazonense, o norte, né, ele precisa ter em casa um protetor solar. Para começar a conversa. Para começar a conversa, né? E passa de manhã, direto? É, acordou, ter uma rotina, né, de higiene, né, porque tendenciosamente nós temos, pela umidade relativa do ar, nós temos uma tendência a ter uma pele mais úmida, mais oleosa, né? A higiene, né, à base de alguns produtinhos, por exemplo... A esfoliação? Não, a esfoliação não ajudaria muito na questão da oleosidade. Nós poderíamos, de repente, pensar em ter em casa sabonete à base de enxofre ou ácido salicílico. Não é uma receitinha, tá, gente? Procurem dermatologista, a gente dá essas dicas todas de rotina, cuidados de beleza e de cuidados com a pele diariamente. É muito importante. É muito importante, é. Eu falei sobre isso que era exatamente para a gente tocar nesse ponto do... É um veículo importante de evitar oleosidade. Essas duas coisas, tá? Enxofre, ácido salicílico, é bem legal para manter o controle da oleosidade. Lavar pouca a face. Mas não é para sair comprando as coisas doidadas, não, tem que procurar um dermatologista. Bom, aí você tem o trabalho, então, com os adultos, também tem o trabalho com as crianças, porque você também é pediatra. E é muito difícil encontrar, inclusive, aqui no norte do país, uma pediatra, né, que entenda também da parte da hematológica. Então, isso já é uma soma, não é não? Muito, muito. Geralmente, as crianças também têm muitos problemas de pega, né? Muito. A atopia, na parte do norte, ela realmente me surpreende, né? Existem muitos casos, muitos mesmo. E insolação é uma delas, né? Então, pacientes pediátricos, por favor, mamães, né, de crianças. E muito importante a gente fazer, começar a fazer o uso rotineiro, para que não seja um pesar, para que seja um prazer durante a vida toda, né? Começar a fazer o uso do protetor solar aos seis meses de vida. Seis meses, já é para passar? Aos seis meses de vida. Lembram a criança, de protetor solar? Ou é para passar? Áreas de exposição ao sol. No rostinho, a hora que for sair, passar na mãozinha, antebraços, né? Porque o bebê tende mesmo a ficar mais cobertinho. Mas essas áreas do antebraço, mãos e face, já pode começar a fazer uso. É interessante a gente falar também, doutora, esse trabalho com as crianças, porque talvez a mãe pode não lembrar, ou quem está assistindo a gente vai servir, né? Para o pai lembrar também. Como é que é a sudoidade de uma criança, aí um dermatologista ou um pediatra? Só vão quando precisam e tem alguma afecção cutânea, né? E qual é o certo? Procurar preventivamente sempre. Sempre, né? Sempre. E como é que é esse sempre? Uma vez por mês, duas por mês, quando a criança... Quando a criança... Na questão da especialidade, uma vez por ano é muito legal de procurar preventivamente. Uma vez por ano como na... Na parte dermatológica, né? Saber dos cuidados, da evolução, né? Dessa pele, desse bebê que está em casa, né? Porque em um ano, bebê está em crescimento, né? E assim, dependendo do que se come, exposição alimentar, exposição a corantes, exposição a próprios brinquedos, a base de petróleo, plásticos mais que comprometem mais esse contato pele, muitas das vezes em um ano, muita coisa modifica. Existem respostas, né? Alérgicas, urticárias, né? Algumas atopias por contatos. Então, acho que vir para fazer um acompanhamento, anualmente uma consulta seria ótima preventivamente. Preventivamente, na parte dermatológica. Que no normal, no clínico geral, da pediatra? Tem que ir de zero mês até seis meses de vida, mensalmente. Todo mês, então? É, mensalmente, que a gente chama de puericultura. De seis meses até um aninho, de três em três meses, né? Completou um aninho, primeira consultinha para a gente dar uma olhadinha, fazer um check-up nele desse um aninho, como foi que ele evoluiu, avaliar o cartão de vacinação, ver se está tudo ok, né? E depois de seis em seis meses para fazer o nosso famoso, a famosa vistoria em matemétrica, né? E se a mãe esqueceu de alguma vacina, doutora? Se tomar depois, tem algum problema? Não tem. O importante é corrigir esse cartão. Muito importante. Em qualquer tempo, né? Existem mães que nos procuram, doutora. Deu negócio, não consigo... Adoeceu, ficou doente, ou então os pais ficaram doentes, tiveram que fazer uma viagem, né? É muito importante que se faça a correção. Tem duas atrasadas? Vacina. O importante é vacinar. O importante é fazer com que essa criança, ela absorva ainda na infância, toda essa defesa imunitária que a vacinação traz. São vírus atenuados que são introduzidos, é de graça, né? Vale a pena, é saúde, né? É saúde. É, dos nossos pequenos. E todas essas dicas, se está lá orientando, porque o legal, gente, que eu adorei, da clínica da doutora, é exatamente essa. Ela está ali, já está me consultando, já vai atender meu filho ali, que tem 15 anos. E aí, não é? Mas vai num lugar só. Já pensou ter que ir num lugar, ter que ir em outro, isso aqui. Aí já resolve o problema da família toda. A família toda. Dos baixinhos aos altinhos, sim. Que legal. E como é que foi essa ideia, então, de poder trabalhar? Exatamente, mesclando a família. Você atende a família, no caso? Sim, é. Você pensou, cara, eu acho que é um... Não. Ou já foi logo de começo? Foi inusitado. Primeiro, pensei em abrir as portas para um local de atendimento humanizado, né? Um atendimento com planejamento direcionado para cada cliente. E, de repente, aconteceu. Aconteceu de unir a dermatologia estética, né? Atendo dermatologia clínica cirúrgica, como eu falei anteriormente. Mas a Duoderme Clinique, ela atende o melhoramento da estética. Ela atende você na questão estética, né? E aí traz aquela questão do cuidado com o menor, com os nossos pimpolhos. Mamãe já chega, já faz uma máscara, já fica ali aguardando também. Ela está aguardando, já está numa máscara, já está... A comodidade disso é perfeito no lugar só. Muito gostoso. E, assim, a adesão ao tratamento familiar funcionou muito legal. É, é isso que eu estou falando. Então, funcionou bem essa adesão com a família, a mãe, o filho, o pai, o filho. É. Quando a mãe não vai, o pai vai. Quando a mãe não vai, o pai vai. Que legal. Terminou um cafezinho para descontrair, porque nossos clientes acabam virando os nossos amigos. Exatamente. E isso é o mais gostoso do nosso espaço, né? Exatamente. Muito bom. Gente, ó, adorei conversar aqui com a doutora Petrazer. Qual é o sobrenome, doutora? Cavalcante. Ah, Cavalcante é o mais fácil. Doutora Petrazer, e esse nome? Então, para minha mãe significa pedra-mãe. Pedra-mãe? Pedra. Pedra-mãe. Pedra-mãe. Veio do prefixo petros, petros, né, do latim. Ela adorava esse prefixo, ela estudava grego e latim, então ela amava. Petreza, que é forte, é forte, é homem forte. É pedra, forte, fortaleza, rochedo. Não acredito que tenha muita coisa a ver com essa manteiga derretida, mas tudo bem. A gente não discute coisas de mãe. Mas para ela, que se chama Isa, ela juntou Petros, Isa e saiu Petreza. E Petreza, aqui na sua frente, muito obrigada pelo espaço. Muito bom. Bom, gente, se você quer saber mais, conhecer mais os trabalhos da clínica, está todos os contatos aí no vídeo, Instagram, Facebook, está tudo aí. É só seguir que será um grande prazer. Vocês vão estar recebendo todo mundo com carinho super especial. Não é, professora? Super especial. Portas abertas, viu? Podem conhecer, fiquem à vontade de chegar até nós, do Dermiclinique, vai estar de portas abertas as ordens para recebê-los. Show de bola. Muito bem. E é, gente, isso tudo, vocês viram aqui? Não tremeu na base? Disse que estava com vergonha. Na verdade, o apresentador está mais avaisado do que ela, porque ela está arrebentando. Não arrebentou? A entrevista foi incrível. Parabéns, doutora. Já vão me bolar um quadro para você nesse programa, hein? O que acha? Parabéns, gente. Na próxima semana, estamos de volta com mais programa The Show aqui no nosso portal. Leia.